Música Boa tarde a todas, meu nome é Jaqueline Boff, eu sou nutricionista, conheço a Arela há algum tempo, mas desde o último ano que eu vim me envolvendo mais nas atividades como voluntária. E então eu vou falar sobre alimentação, a parte boa, né? Então, alimentação no processo do cuidado. Para uma criança, comer e dar de comer reflete nossa atitude e relacionamento com nós mesmos, com os outros e com as nossas histórias. Comer tem relação com o autorrespeito, nossa conexão com nossos corpos e compromisso com a vida. Então, sendo isso, a gente tem que entender que a alimentação, ela vai estar relacionada muito mais com outras questões do que só com as necessidades biológicas de se alimentar. No caso, cada indivíduo vai ter a sua história, então o ato de comer não é só um ato, né? De botar a comida para dentro, mas ele envolve outras questões, como o prazer, né? A alimentação, acima de tudo, ela quer prazer, né? A gente se alimenta também por isso, não só porque a gente precisa. A alimentação também, ela nos remete à comunidade que a gente pertence. Por que a gente come determinados alimentos em determinadas épocas do ano? Faz nos lembrar também da família, né? Aquela comida que lembra alguém querido, que faz lembrar algum prato. Vai nos remeter à família, esse carinho. Também remete à nossa espiritualidade e também com as nossas crenças, né? Como que a gente vai se relacionar com o mundo? Como que a gente enxerga o mundo? Também com a expressão da nossa identidade, né? Por que que nós comemos certas coisas? Por que que segue uma filosofia de vida, por exemplo? E também o alimento, ele tem esse poder de acolher, né? O acolhimento que esse alimento vai fazer para as pessoas. E sendo assim, então, a gente consegue relacionar o alimento com qualidade de vida, né? Claro que qualidade de vida vai ser muito individual, cada pessoa tem, né? Os seus princípios. Mas, no geral, ela é uma sensação de felicidade e satisfação, tanto com a nossa própria vida, como o ambiente que a gente está envolvido. Essa sensação pessoal, né? Mas ela traz um bem-estar de saúde física, mas também de saúde mental, que é tão importante. E com isso vem a habilidade para a gente conseguir reagir a esses fatores ambientais, os fatores físicos e também os sociais, psicológicos que a gente vai estar envolvido. Assim, a gente consegue dizer, então, que a alimentação e a nutrição, elas vão contribuir para a qualidade de vida, tanto social, fisiológica, como psicológica, né? Então, o que é o ideal da nutrição, né? O que as nutricionistas veem, né? Aquele equilíbrio entre o que a gente precisa consumir com aquilo que o nosso corpo está pedindo diariamente, né? De nutrientes, de calorias, enfim. Mas, para como que a gente consegue chegar nessa adequação, a gente consegue se aproximar mais desse estado nutricional ideal. Só que essa ingestão adequada também, ela ajuda para sustentar as atividades do dia a dia, né? Como caminhar, como própria alimentação, fazer essa alimentação, como respirar, dormir, enfim, trabalhar, né? Tudo isso vai depender dessa alimentação adequada. Também ajuda a proteger o corpo, né? Mas, então, a gente sabe que precisa chegar nesse estado ideal, só que tem muitos pacientes que eles vão apresentar essa inapetência, vão ter um desinteresse na alimentação, até aqueles alimentos que eles preferiam mais e agora não vão querer mais comer, vão comer em menor quantidade, logo, né? Acaba causando perda de peso, perda de musculatura, perda de gordura. E com isso acaba vindo enfraquecimento, pode complicar alguns outros fatores, né? Dependendo da doença de base que essa pessoa vai ter. Então, nesse papel, é fundamental que tenha o auxílio dos profissionais, mas, acima de tudo, dos familiares ou do cuidador, né? São muito importantes nesse momento da alimentação. Porque a alimentação, ela engloba tanto o afeto como o carinho, porque quando tu faz alimentação pra essa pessoa, é uma forma de tu demonstrar carinho, né? É uma forma de tu fazer um prato bonito, bem apresentado, agradável, que corresponda ali o que a pessoa quer, o que ela gosta de comer. Isso é uma forma de afeto pra aquela pessoa que tá precisando. E também a atenção, né? Porque aquela pessoa, aquele paciente, vai precisar de uma atençãozinha extra na hora de se alimentar, que nem as fônus antes estavam falando da forma que a gente vai dar. E isso também inclui muito a paciência pra ver essa pessoa se alimentando, observar o que ela precisa, se ela tá conseguindo comer, tudo que ela foi recomendado, se ela não tá se engasgando. Todas essas questões, né? Elas incluem tudo isso pra que a pessoa seja bem atendida, né? Principalmente a paciência, a atenção, o carinho por aquele paciente. E apesar da gente sempre reforçar a questão de alimentar, de buscar a preferência da pessoa pra que ela atinja aquela necessidade nutricional, e mesmo com o uso de algum suplemento alimentar pra tentar ainda, né? Melhorar o estado de saúde dessa pessoa, nem sempre é o suficiente pra ela. Então, acaba sendo necessário o uso de outras alternativas pra se alimentar, né? Uma via artificial, vamos dizer assim. E aí entra o uso da sonda, que acaba sendo motivo de preocupação, de angústia pra alguns pacientes, ou então até pra família, porque desconhece o uso disso, né? E não consegue entender como que vai funcionar. E acaba gerando toda essa destruturação da família e do paciente. Esse aqui são alguns dos relatos feitos pelos pacientes, que é usar sonda me deixa triste, porque eu não sei o que que tá acontecendo, por que que eu tenho que usar essa sonda. Então, eu sinto-me perdendo o controle do meu corpo. Será que a minha doença tá avançando? Será que algo pior vai acontecer? Eu tenho medo do incômodo, porque dependendo se for uma sonda que é no estômago ou no intestino, ou se for uma sonda nasogástrica, como que aquele caninho ali vai ficar em mim? Será que vai me incomodar? Tenho medo de sentir dor, de ser algo invasivo pro meu corpo, né? Então, também tenho medo de não poder comer pela boca, né? Se alimentar é algo tão vital, assim como a gente respira, a gente dorme, como que eu não vou mais comer? Como que eu não vou botar comida na minha boca? Isso não parece ser um cuidado a mais, né? E explicar, então, pra esses... Pra família e pro paciente tentar conversar, explicar, tirar dúvidas e falar o que que é isso daqui, né? Que é a sonda e o uso desse equipo que acaba gerando tanta angústia, né? Falar sobre a alimentação normal, ela vai estar aqui também. Ela só vai estar com outra apresentação, com outra cor, com outra forma. Mas tudo que a gente encontra na alimentação vai estar presente. Como, por exemplo, as proteínas, os lipídios e os carboidratos. Eles vão estar aqui. Só que em outra forma de ser apresentado. Vai ter as calorias também necessárias pra esse paciente. As vitaminas, os minerais e ainda vai ajudar na hidratação. Então é importante desmistificar esse medo que as pessoas têm da alimentação via enteral, né? Que é uma forma segura de garantir que esse paciente fique bem nutrido. E também é uma forma de tu explicar que quando é necessário, até pra restabelecer um estado nutricional, que a pessoa tenha ficado um pouco mais debilitada, enfim, explicar pra ele que isso é uma forma de garantir que ele vai ter uma hidratação adequada e também um aporte de calorias. Tudo que ele ingerir pela boca vai ser garantido nisso. Deixar pras nutres, né? Que cuidem dessa parte de ver quantidade, fracionamento. Mas garantir que isso seja ofertado de uma forma tranquila, né? Então, o que que acontece, né? Tentar ajustar isso com a rotina da família. Porque quando o paciente usa sonda, acaba ficando com aquele quadro, assim, de parece hospital, né? Tô usando sonda, é uma coisa mais hospitalar. Então, falar pra família que a rotina que tinha antes, tentar enquadrar esse paciente junto. E como fazer isso, né? Pro paciente não se sentir também deslocado, não se sentir um doente dentro de casa, que tem que ter aquele afastamento, né? Então, tentar integrar ele nos horários das refeições, por exemplo. Quando a família for fazer o almoço, o café da manhã, deixar esse paciente junto com a família, né? Pra que ele não se sinta isolado, não se sinta abandonado na hora de se alimentar. Também tentar integrar ele junto, a rotina da família, né? Isso é ajustável pro paciente conseguir ficar junto com os familiares, né? Criar também um ambiente agradável, até pra própria família, né? Porque às vezes a gente come tanto, assim, na correria, né? Mas agora tentar criar um ambiente agradável, botar uma música, de repente, mais relaxante, mais calma. E até programa de TV, né? Botar um programa de TV que a pessoa gostava de assistir, e de repente cuidar, assim, não ser muito aqueles noticiários, né? Que tá passando um monte de morte, assalto, enfim. Que até nós, né? Quando estamos comendo, a gente fica... Ai, nossa, nem quero mais comer depois que eu ouvi isso, né? Então, pensar nisso também no paciente que tá com sonda, né? Tentar criar um ambiente adequado pra ele receber. E associar também com momentos de prazer, né? Tanto o estímulo gustativo, fazer umas preparações com uma apresentação bonita, com um cheiro agradável pro paciente sentir um estímulo olfativo. Botar um pouco na boca, claro, sempre lembrando, né? Das orientações do médico, da fono também, se o paciente pode, qual é a consistência que ele vai poder. Mas tentar integrar isso junto com ele, pra não deixar também tão isolada essa parte do prazer quando a pessoa começa a receber sonda. Porque em alguns casos é possível ainda que ele tenha esse estímulo. E então, né, pra alimentação ter esse poder de acolhimento que ela tem, né? O alimento é tão bom pra nos acolher. E deixar que a equipe multidisciplinar, que tome conta mais da parte, assim, um pouco técnica também. Deixar que a nutri e o médico, enfim, a fono, a enfermagem, que cuidem. Mas é fundamental o cuidador e o familiar nesse momento. Até pra dar mais qualidade de vida pra esse paciente e não pensar só na questão nutricional, né? Porque quando a pessoa tá bem alimentada, mesmo que por sonda ou por via oral, vai ser algo que vai fortalecer ela, vai ajudar a sustentar mais, ela vai melhorar a imunidade, vai ser uma fonte de energia pra pessoa também. E o cuidador, ele vai ter esse papel fundamental nesse ritual, nesse novo ritual que vai ter que ser integrado junto à família. Era isso. Obrigada. Obrigada. Aplausos Obrigada.